Segundo Samuel, capítulo 16 Tendo Davi passado um pouco além, dobrando Cume, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com dois jumentos albardados, e sobre eles duzentos pães, cem cachos de passas, cem frutas de verão e um odre de vinho. — Perguntou o rei a Ziba, — Que pretendes com isto? Respondeu Ziba, — Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão, para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. — Então disse o rei, — Onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei, — Eis que ficou em Jerusalém, pois disse, — Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. — Então disse o rei a Ziba, — Teu é tudo que pertence a Mefibosete. — Disse Ziba, — Eu me inclino, e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei, — Fora daqui! Fora, homem de sangue! Homem de Belial! O senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és o homem de sangue. Então Abizai, filho de Zeruia, disse ao rei. Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixe-me passar. Ele tirarei a cabeça. Respondeu o rei. Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abizai e a todos os seus servos. Eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida. Quanto mais ainda este Benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o senhor lhe ordenou. Talvez o senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a sua maldição neste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele a Itofel. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe, Viva o rei! Viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai, É assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão. Não, mas àquele a quem o Senhor elegeu, e todo esse povo, e todos os homens de Israel. A ele pertencerei, e com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Itofel, Dá-lhe vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Itofel a Absalão, Coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel, que te fizesse odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado. E ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias, era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi, como para Absalão. Aitofel dava naqueles dias, era como resposta de Deus a um dia.